Velho Casaré Velho Casaré Desenchei a varanda e a sala Pra ser o construtor meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu, ficou o meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora pra outra querência Ficou o casarão que foi sempre trincheira Na frente o meu pai seu chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantarolavam Para mim dormir na sombra da figueira É tempinho que não volta mais Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe abraçados aos luzes Velho casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saí gatinhando Pra ver e ouvir a bala zunindo As forças recuaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Ele sorria e ia cortando o fundo barbaridade Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, faceno e pachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde de uma viola Depois veio a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo, minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão Volto pra contigo tombar no chão Da grande figueira quero o meu caixão E pra minha alma o céu pôr esmola E pra minha alma o céu pôr esmola Velho casarão já quase tapera Da grande figueira assombrando o telhado Se ela falasse contava a história De quem me plantou há um século passado Mas como eu sou neto de quem me plantou Eu conto a história casarão amado Nas suas paredes tem furo de bala Das revoluções que a história fala Serviu de trincheira a varanda e a sala Pra ser o construtor meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu, ficou o meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus filhos foram embora pra outra querência Ficou o casarão que foi sempre trincheira Na frente o meu pai seu chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantarolavam Para mim dormir na sombra da figueira É tempinho que não volta mais Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças chegaram e foram invadindo Meu pai, minha mãe abraçado aos luzes Velho casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saí gatinhando Pra ver e ouvir a bala zunindo As forças recuaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Ele sorria e ia cortando o fundo barbaridade Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, façã e pachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde de uma viola Depois veio a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo, minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão Volto pra contigo tomar no chão Da grande figueira quero o meu caixão E pra minha alma o céu pôr esmola E pra minha alma o céu pôr esmola E pra minha alma o céu pôr esmola E pra minha alma o céu pôr esmola